A CIDADE NO BRASIL Boa noite. Eu sou o Vítor Gomes, de Lembários Gatos Negros. E hoje, tenho a honra e o prazer de vos apresentarem a banda de rock n' roll mais quente do momento. Senhoras e senhores, The Rayyan! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa noite. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL Música Música Listen to Jerry playing boogaloo Just grab your hand and dance with you Night falls when you go to bed You're my big sister and I think I'm mad Música Go go dancin' baby my big sister 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 Tchau, tchau, tchau.